É o hino que eu fui moço, mas Jesus me salvou na mocidade. E na minha mocidade, Jesus me salvou, aleluia. E bros no seu jardim, em uma rosa me transformou. Quantas flores que existem, esse seu jardim sem fim. Lá no céu existem flores, que não existem aqui. Lá no céu existem flores, que não existem aqui. Lindas flores, lindas flores, igual eu nunca vi. Foi um sonho de repente, quando a vida dorme assim. Quantas flores que existem, esse seu jardim sem fim. Lá no céu existem flores, que não existem aqui. Quando eu olhei para o meu jardim, já não vi nenhuma flor. E os meus queridos irmãos, já passaram para o Senhor. E os meus queridos irmãos, já passaram para o meu jardim. E os meus queridos irmãos, já passaram para o meu jardim. E os meus queridos irmãos, já passaram para o meu jardim. Não vivenho a loja aqui, eu tenho que falar para o meu jardim. Amém.